Importado por Unicob, importação e exportação, tem um número de série aqui, produto certificado, não é nem homologado, vou dar um abraço para André Quintal, que foi o primeiro a comprar essa ferramenta, estou sendo o segundo da nossa ciclo de amizade, ciclo de amizade, sou o segundo técnico comprando e ontem o Carlos Mergulhão também comprou essa máquina, então somos três técnicos, nosso ciclo técnico que compramos, então vamos lá tirar, ele vem essa capinha, é uma estação de soldadora para agilizar meus trabalhos, ok, meus trabalhos de soldar capacitor e vamos poder ver diretamente na placa, caixinha, caixinha aqui, ok, vai servir aqui para eu guardar a componente, que é um papelão, papelão de boa qualidade, pelo menos isso né China Bom, uma coisa que André Quintal notou que ele não tinha lacre, ok, então você pode ver que tanto de um lado, tanto do outro, não tem nenhum selo que possa identificar que a máquina foi aberta, isso quer dizer que, você pode abrir a máquina e virar para você botar a pistola desse lado, ok, então vamos abrir aqui, temos uma tomada, padrão já BNT novo, Temos um filtrozinho de ar, ok, temos um O-ringue aqui, ok, uma, uma, um lance para visibilizar o dação, como tudo de borracha, vamos dar uma lubrificada com silicone, ok, para que me garanta uma boa vedação, ok, então vamos colocar aqui a peça, vamos colocar o anel na máquina, esse daqui é o suporte do ferro, ok, o suporte do ferro vem, essa basezinha aqui solta, ok, para você botar a água, para poder fazer a devida limpeza do ferro, vamos ver outra coisa, vamos ver o ferro que vem dentro dessa caixinha, aqui dentro vem o, três varetinhas de limpeza, ok, e tem três, três espessuras aqui, por que três espessuras? porque ele tem três bicos com diâmetros diferentes, isso eu tinha visto aqui, vamos apertar aqui, aqui fica o, o, parece que esse daqui é o bico mais fino, aí eu tô indo mais pela intuição, esse é, esse bico aqui é o mais fino de todos, então tem, Tem um bico, uma vareta para cada diâmetro de bico, ok? Aí para você usar, vem três filtrinhos, ok? Três filtrinhos, você aperta aqui, ok? Solta isso, está aqui, é igual como fosse pistola, né? Nossa, que dificuldade. Porra, olhei o manual. Que dificuldade. Não vou forçar, porque é para não quebrar, ok? Apertoou, ok. Ah, tá. Ele empurrou para trás, tá? É aqui. Nossa, que dificuldade, meu Deus. Aqui está certo, tá? Porque ele tem essa trava para você puxar. Que merda. Vai estar aqui. Queria que eu tivesse a mola centralizada. O sistemazinho é meio ruimzinho, hein? Em questão. Nem sei. Isso já, meu grau de dificuldade de... De usar, entende? Não estou aqui. É isso daqui é a minha primeira impressão. Eu estou pegando o equipamento num box, desmontando, ok? Para montar ele aqui, né? E te mostrar. Porque se você tiver a vontade de comprar, o Mercado Livre está aí. Você já sabe que ele já não vem com nota fiscal. Entendeu? Espero que... Não dê problema. Não vou ligar nem isso pelo NoBreak. Como isso é um sistema que puxa resistência, absurdo eu botar também mais um consumidor em cima do NoBreak para trabalhar, né? André Quintal, ele reclamou disso daqui. É mais, assim, é meio desconfortável, ok? Ele tem praticamente aqui, ó, esticado, pelo menos tem um metro e meio, né? O ideal é isso ficar ao teu lado. Como a maioria da minha rede de eletricidade está tudo aqui do meu lado, que eu vou colocar isso bem na frente, ok? Botar aqui, para que o peso da própria, da própria... Deixa eu mostrar aqui, fixar isso. Da própria, do próprio cabo, prenda isso daqui. Sendo que o Quintal, ele deu uma ideia, te dá uma virada numa moça, uma meio que inclinada nessa peça aqui, para que ficasse assim. E não assim, ok? Coloquei também mais um ponto zero pelo um técnico, tá? O técnico André Quintal tinha alertado esse ponto. E eu estou vendo ao vivo e a cores, que precisa pegar essa ferramenta, que fica aqui, assim, né? Dar uma torcida, ou refazer os furos aqui, tá? Fazer os furos aqui, e dar uma inclinada com 45 graus, para que ele fique assim, entendeu? Nem uma torcida. Quintal, vou esperar passar um ano, praticamente, sem dar problema. Vou levantar, contar o ângulo, 45 graus, dar um furo, e subir com o suporte, ok? Tá aqui. E vamos ver qual é, né? Isso daqui é até plástico duro, né? Vamos ver se isso, com o tempo, não vai derreter. Então, eu sou obrigado a colocar a peça assim, ok? Assim, e pendurado. Se eu tivesse torcido, eu acho que seria bem melhor. Mas, tudo bem. Vamos... Ai, o segundo é uma merda! Então, vamos lá. Vou botar aqui. O problema é que o fio é curtinho. Não sei se eu vou conseguir chegar lá, não. Lá no Master do NoBreak. Mas, o legal é que... Gente, terceiro pino. Super importante. Essa coisa é elétrica, ok? Você não vai esperar, pelo estático dissipativo do equipamento, dar o... Aterrar sempre, tá? Aterrar sempre. Então... É isso daqui. Eu tô vendo aqui... Mas, o acabamento interno da resistência... Puta merda! Poderia ser bem melhor. Esse daqui é um ferro de solda com a função de soldadora. Só tem essa função. Aí, ele fala assim... Pô, Augusto, mas é uma ferramenta cara. E daí? É! Isso daqui é pra agilizar meus trabalhos, cara. Soldar, soldar, bota transistor, tira transistor, bota aqui. Ih, grudou. Coisa e tal. Ih, não deu certo. Vamos desfazer. Faixe novo. Essa ferramenta mais necessária, porque ela faz assim. O trabalho dela é uma versão melhorada do sugador, entende? Enquanto você precisa do sugador, pra tirar, colocar a peça, né? Aqui é o meu sugador. É um FR Master, né? Pegar, esquentar, vai lá, solta, coloca, né? Solda de novo, limpa, né? Esse trabalho, você consegue fazer grandes trabalhos de soldar o componente da placa sem utilizar muito, porque ele tem uma bomba de vácuo, né? Tem uma, que liga e desliga. Vamos botar isso em funcionamento. Liguei ele, tá? Vou ajustar a temperatura. Vou botar aqui, que eu quero trabalhar com 390 graus. Ah, 400 graus, né? Feito isso, eu vou deixar ele subir. Aqui eu tenho a... Já sinto que tá tendo já uma caloria aqui, né? Aqui é... Celsius e Fahrenheit, ok? Celsius ficaria assim, ok? Esse daqui seria o Fahrenheit, ok? E esse é Celsius. Ele tá pedindo aqui o weight, né? Weight, espere. Esquentando, ligado, temperatura e o setado, 400 graus. Vamos esperar aquecer. Vou aproveitar para molhar o nosso... Nossa espuminha. Então, eu não tenho nem água aqui. Ele tem um... Parece que tem uma EEPROM, porque guardou a última temperatura. Tá aqui aquecendo. Vamos fazer um test drive, ok? Para ver realmente se é isso tudo que o pessoal diz, fala, ou que podemos... Vamos... Eu vou pegar uma placa aqui. Para que a gente possa fazer o nosso teste. Bom, povo. Eu... Eu peguei aqui... Um... Ah, meu saco. É o coisinha ruinzinha, hein? O... O... O bem que o André Quintal falou que... Que... Era muito ruim. Agora eu tenho que concordar, mas é ruinzinho. Toda hora a pistola sai fora. Vocês certificarem aí, né? Vocês certificarem aí da potrona. Então, é... Vai fazendo um a um. Vamos ver se eu tenho alguma dificuldade em sacar esse integrado que está na placa. Já foi tudo de soldado. Ok? Pino por pino. Pino. Ok? Vamos... Tirei a peça. Sem nenhum problema. Bom, agora é uma outra parte do vídeo. Lembrando, tá? Que eu não estou sendo patrocinado pela Icari, tá? Icari Ferramentas, nem nada, tá? É uma ferramenta que eu comprei. Num agrupamento, já assim, de técnicos. Começou com Rintal. Depois fui eu. Agora é o Mergulhão. E eu vou ficar prestando atenção nos pontos contras dele também. Da própria opinião dele. Ok? Da minha aqui, eu encontrei alguns pontos que gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro. Tá? Decepção. Tá? Eu tenho aqui uma ponta que parece aqui que é meio milímetro. Vou até ver se aqui na... Itens incluídos, tá? Eu tenho aqui a estação de soldadora. Ok? A pistola. Ok? Eu posso... Posso ver que... Isso veio. Tá? A pistola. O bocal. Os filtros. Os pinos de limpeza. E os bocals. O bocal duas unidades. Filtro. São quatro no total. Pinos de limpeza três, né? E manual de instrução. Até aqui, tá perfeito. Ok? Até aqui. Eu tô aqui procurando pra saber quantos milímetros é esse... É esse... Esses bicos, tá? Nota zero. No manual, não está explicando qual é o... Os bocals de limpeza. Assim, os bocals, os pinos, né? Qual é o limite, né? O limite dos milímetros de cada unidade dessa. Eu deduzo que seja meio milímetro. Ok? Meio milímetro, 0,8 e 1 milímetro. Isso eu tô deduzindo porque o mais grosso aqui, das três, ok? O mais grosso é o que vale a 1 milímetro. Então, nota zero no quesito me explicar em literatura, em manual, quantos milímetros são esses bicos, tá? Então, eu percebi que esse 1 milímetro de bico, né? É engraçado que eu tenho uma dificuldade por ele ser muito largo a placa, muito largo. Eu não consigo fazer a devida limpeza do pino pra ser sugado. Porque ele tá com tanta folga que não puxa solda pra dentro da máquina, ok? Tô com 0,8. Já consegui fazer. Então, com 1 milímetro, você vai ter até dificuldade de fazer muita coisa. É só quando você tem o pino que você não consegue, como foi esses aqui, tá vendo? Esses aqui da lateral são 1 milímetro. Esse 0,8 não entra, entende? Aí, esses aqui, como se trata de 3, 7 pinos, né? Eu falo pra vocês pegarem um sugador, mesmo com solda, e fazer manualmente, tá? Não fazer com... Porque é um transtorno, desligar a máquina pra soltar isso, entendeu? Depois esfriar a máquina. Porque o tempo todo, vocês vão trabalhar com 0,8, tá? Você que tá um pouco desfocado, gente, é que ele tá se baseando o foco em outro lugar. Aqui, ó. Soltei. Com nenhuma dificuldade. Até uma criança de 5 anos consegue fazer isso, ok? De novo. De novo. ã. 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 tá solto ok soltei vamos soltar esse daqui também então vamos lá então eu creio que 0.8 a gente vai usar mais do que meio milímetro ou 1 milímetro ele fica mais justinho encontra uma certa dificuldade aqui ok ainda tem solda tá vou pegar aqui a minha varetinha tá tem e aí sempre dá uma rebolada com a pistola tá bom tá aqui solto beleza tá soltei já desuni as duas partes ok vem aqui capacitores normal soltei sem nenhuma dificuldade ok vamos ver aqui ó botou colocou apertou limpou botou colocou ok aí você vem um capacitor aqui ó tirou ok isso daqui é para eu mostrar para você mostrar é que eu não arranco capacitores eu tenho uma de soldadora ícara para soltar os componentes sem ter que arrancá-los ok críticas são sempre bem-vindas entenda isso como hoje eu tô fazendo crítica da ícara ok da ícara e aqui tá limpinho né vamos botar aqui no descanso então é isso pessoal eu vou agora é mais um teste aqui ok esse deck vintage eu vou eu vou eu vou eu venho aqui ok ok vamos e aí e aí e aí tá soltinha peça aí eu venho aqui ó eu soltei não arranquei soltei a peça ok vamos fazer de um outro capacitor problema é soltar os capacitores sem ver ok mas eu vou 109 puxar 209 puxar 209 que é o mesmo capacitor então eu venho aqui ok miro aqui feito isso ok eu já tenho componente na mão ok mas é isso amigos facilitou bastante tá que pegar esquentar a base com ferro de solda soltar apertar soldar isso daí em questão de ciclo você não queima a placa entende você trabalha tudo com com temperatura fixa aqui ok começar a trabalhar com vamos ver qual é trabalhar com 360 graus esperar ele ele cair a temperatura e é isso vamos fazer agora vintage outros próximos vintage né e vamos agilizar esses vintage outra coisa também falando aqui fiz aquele trabalho soltei quatro integrados soltei quatro patch de painel são esses rca de painel né soltei dois capacitores já me acumulou de solda aqui ok isso pode dificultar a a isso esquenta em esquenta transfere calor isso é só daqui fica 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 bem caliente aqui vamos fazer a limpeza aqui um não funciona esse aqui é meio né tem que dar até um passo com a a broca né e aqui tá limpinho aqui né e vamos que vamos show não pode parar ok amigos mais uma vez muito obrigado por vocês assistirem a g eletrônica vintage do som vintage ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado ah não se esqueça de se inscrever e marcar o sininho e curtir o vídeo que ajuda muito para divulgação do nosso canal valeu